Também na cidade, equipes do GEPAR, em operação na madrugada de domingo, apreenderam uma arma de fogo no bairro Penha. Os militares receberam informações sobre um homem armado dentro de um bar na Rua 9. Sem saber se é servidor das forças de segurança ou não, foi montado um esquema de abordagem conjunta entre as equipes. Os militares deslocaram rapidamente e, assim que o suspeito percebeu a presença policial, dispensou o objeto entre sacos de carvão. Ele foi abordado e, no estoque de carvão, foi encontrada uma pistola calibre .380 municiada com 14 cartuchos. Ele disse que tem rivalidade na região. A arma de fogo foi apreendida e o suspeito encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.